Muito bom dia, estamos agora em direto a partir de Oliveira das Mães, mais precisamente junto às piscinas municipais. É aqui que decorre a 19ª edição da Festa do Camionista. É organizada pelo Núcleo de Camionistas Terras de La Salete, junto a cerca de 200 camiões, mas muito mais pessoas aqui neste recinto. O evento vai prolongar-se ao longo do dia. Temos connosco a Secretária do Núcleo de Camionistas Terras de La Salete, Tânia Silva. Muito bom dia. Tânia, satisfeitos com a adesão para já deste evento que ainda está a começar? Bom dia, bastante satisfeitos. Para nós é um enorme orgulho ver tantos camiões, ver tanta gente bem disposta para um grande dia que se avizinha. O tempo está favorável a nós. Temos camiões de várias marcas, temos representações de várias empresas, não só da zona de Oliveira das Mães, mas a redores. Mas é extremamente importante para nós mostrar o quanto de bom se faz e com o papel do camionista no nosso país, na nossa sociedade e na nossa zona, porque somos uma zona com muitas empresas de camiões. A importância é que tem também esta festa é já a 19ª edição. Para mim, que ando desde cá, desde o início desde garota, para mim é bastante importante, porque isto acima de ser uma reunião de camiões é uma reunião de amigos. E eu costumo frisar sempre que nós somos todos um conjunto de amigos, que se encontra diariamente na estrada ou não, mas que há uma ligação bastante forte. É a gente que se quer a só se ver a esta altura do ano, e acabamos por nos encontrar cá hoje, matar as saudades, pôr as conversas em dia, brincar, ou seja, viver este mundo que é bastante importante. Daqui a pouco vai partir o passeio, como já é habitual. Como já é habitual, estamos à espera que cheguem os últimos camiões, vai arrancar o passeio. Espero que as pessoas juntem-se ao Beira do Rainha, ali da Rotunda, que nós vamos passar lá para ver a beleza dos camiões, porque lá no fundo eles têm uma beleza tremenda. Pois, o evento prolonga-se ao longo do dia, vai haver aqui um almoço de convívio, que é também um dos pontos altos. Sim, como eu disse, é um convívio de família, como é um convívio de família e de amigos, é importante que haja um almoço. Almoço há frango de churrasco, pôr-co no espeto, sopa da pedra e muitas outras coisas. Há insufláveis para as crianças, e mesmo uma festa da família, que se riam de toda a gente à mesa, toda a gente num evento, que é para viver e conviver acima de tudo. Há também artistas, pessoas que vão atuar aqui. É verdade, vamos ter convidados muito ilustres, o grupo Timaria da Peida, que irá atuar por volta das quatro e meia da tarde. Há muita expectativa na chegada e na atuação deles. Há noite temos o grupo Terra Barinha, por volta das oito, oito e queda da noite, que é mostrar aquilo que melhor se faz também em Portugal, também numa maneira mais de brincadeira, e que todas as pessoas vão adorar, acreditamos nós. Que expectativas, Tânia, que há para este encontro, tendo em conta já que já está aqui muita gente, e que parece que está já a superar as vossas expectativas. Sinceramente, estou bastante admirada, acho que o desfile até vai começar para organizar, estou bastante admirada pelo facto de termos tantos caminhões. Isto para nós é bastante importante, que haja tantos caminhões, que haja tantos caminhões e que por anos sejamos mais, porque a ideia é bater sempre os recordes, bater sempre os recordes, e que haja muita alegria e muito caminhão. Daqui a pouco vai decorrer o desfile dos caminhões, nós também vamos tentar apanhar este momento, através da Asmaiz TV, daqui a pouco voltamos em direto aqui à Festa do Camionista, é a 19ª edição, até já.